Música Tenho a vida inteira pela frente Entre vultos, entre gentes Entre sonhos, entre a canção Olho o relógio do futuro No quintal, entre muros Supondo me noitejei Vejo o arco-íris que me salva Que numa leve visão falsa Suas listas multicor Vem nos alertar por entre agentes Que o riso não é sempre Um sinal de um amor Vem nos alertar por entre agentes E entre a paisagem e a esperança De um sonho de criança Ter um mundo de amor Vem-me a imagem inocente De um menino entre gente A fazer de si o amor Eu senti assim que não importa Se o mundo não se importa Nem compreender minha razão Pois felicidade de verdade Eterna realidade A Jesus no coração No conflito desta vida Quase nada tem valor O que é lindo se dissolve O que é feio toma cor Neste mundo muita gente Pensa que a pobreza Pensa que a pobreza e a dor São motivos para a morte Não esperam no Senhor Mas a vida é tão linda Quando se vive com Jesus Se aceita seus conselhos Se compreende a sua cruz Você tem mais é que sorrir Olhar para o Salvador Entregar no seu faro de dor E receber o seu amor O tempo vai passando E tudo, tudo vai se acabar A ilusão e os sonhos Por aqui irão ficar Só te resta uma esperança Só te resta uma esperança E um caminho a seguir Cristo é a única solução É o farol a reluzir Mas a vida é tão linda Quando se vive com Jesus Se aceita seus conselhos Se compreende a sua cruz Você tem mais é que sorrir Olhar para o Salvador Entregar no seu faro de dor E receber o seu amor O que você tem mais é que sorrir Às vezes as lutas da vida Parecem que surgem E dentro da alma da gente Tentando fazer E a vida e a alegria de um dia Se tornem tristezas Tirando o sabor e a meiguice Do nosso viver Por isso nas horas difíceis E mesmo em tribulações Devemos manter a certeza Em nossos corações Que Cristo também veio ao mundo Sofreu grandes dores Tomou sobre si os problemas Nos deu salvação O mundo reserva surpresas Nas curvas da vida Caminhos incertos O homem procura trilha Procura trilha Esquece que Deus tem nas mãos O direito da vida Se perdem no abismo escuro Se perdem no abismo escuro Sem paz encontrar Por isso nas horas difíceis E mesmo em tribulações E mesmo em tribulações Devemos manter a certeza Em nossos corações Que Cristo também Que Cristo também veio ao mundo Sofreu grandes dores Tomou sobre si os problemas Nos deu salvação Irmãos Irmãos É tempo de despertar Pois muito em breve Jesus vem Nos buscar Como Ele vai Encontrar Vamos preparar É tempo de despertar É tempo de despertar É tempo de despertar Irmãos Irmãos Vamos com fé Muitas almas A Cristo levar É tempo de despertar Irmãos É tempo de despertar Pois a trombeta Pois a trombeta Brevemente Soará Soará Vem Enquanto a porta Aperta está Vamos preparar Pois Ele breve Irá É tempo de despertar É tempo de despertar É tempo de despertar Irmãos Vamos com fé Muitas almas A Cristo levar É tempo de despertar É tempo de despertar Irmãos Vamos com fé Muitas almas A Cristo levar Ah, ah, ah Criou Deus o céu e a terra E tudo que nela E também criou o homem Para ele adorar O homem do pó foi feito Não podia se morrer Deus soprou suas narinas E fez o homem viver Há muitos que não conhecem E não querem meditar Esta vida é passageira Aqui não vamos ficar Mas Jesus é quem convida E não cessa de chamar Com sua voz suave e meiga Desejando te salvar Deus lhe deu grande benção Este fôlego que tu tens Esta dádiva incomparável Tu precisas meditar O homem do pó foi feito E em pó se tornará Mas o espírito que Deus deu Ele um dia vai chamar Há muitos que não conhecem Há muitos que não conhecem Com sua voz suave e meiga Desejando te salvar Um dia eu vi passar No céu Era uma estrela Dos crentes que são fiéis Amigo que ainda não aceitou Aceite hoje Jesus como seu salvador Hoje Ele vem sobre as nuvens Arrebatar a igreja Para com Deus ir morar Mas todo aquele que estiver preparado Subirá para a glória Para com Deus ir morar Para com Deus ir morar Um dia eu vi passar Um dia eu vi passar no céu Era uma estrela Dos crentes que são fiéis Amigo que ainda não aceitou Aceite hoje Jesus como seu salvador Aceite hoje Jesus como seu salvador Hoje Ele vem sobre as nuvens Arrebatar a igreja Arrebatar a igreja Para com Deus ir morar Mas todo aquele que estiver preparado Subirá para a glória Para com Deus ir morar Amigo que ainda não aceitar Amigo que ainda não aceitou Ele vai se tornar Amigo que ainda não aceitou Olho a Ti com os olhos da minha fé Senhor, o mundo caminha em trevas Fazem-me assim brilhar na escuridão Ó vem Senhor, fazer de mim um instrumento Pra ser usado por Ti Fazem da minha vida um grande exemplo Traçado somente por Ti Fazem da minha vida um grande exemplo Traçado somente por Ti Senhor, qual maravilhosos são Teus caminhos E como enganosos são os caminhos humanos Mostra-nos Senhor, como podemos morrer Para renascermos em vida nova Senhor, rompe o véu de nossa própria vida Faz-nos assim Senhor, chegar mais perto de Ti Para que não sejamos mais nossos Mas sim um instrumento Teu Ó vem Senhor, fazer de mim um instrumento Pra ser usado por Ti Fazem da minha vida um grande exemplo Traçado somente por Ti Fazem da minha vida um grande exemplo Traçado somente por Ti Senhor, não olheis pras minhas culpas Mas perdoai, minha vida entrego a Ti Senhor, que eu possa sempre reconhecer O Seu amor morrendo por mim Oh vem Senhor, fazer de mim um instrumento Pra ser usado por Ti Fazem da minha vida um grande exemplo Traçado somente por Ti Fazem da minha vida um grande exemplo Traçado somente por Ti Eu quero ser teu amigo Eu quero ser teu irmão Quero estar contigo Quero estar contigo Em qualquer situação Quero ver você sorrindo Quero ver você cantar Eu quero ver o brilho No seu rosto estampar Quero ver o sol na ver Quero ver o sol brilhar Quero ver estrelas Do infinito a cintilar Quero ver o azul do céu Quero ver o azul do mar Quero ver o azul do mar Quero que os homens Vivam sem odiar Eu quero ser companheiro Quero estender-te a mão Quero ver o azul do mar Quero que asa entre nós compreensão Quero ouvir da caixoeira Maravilha Maravilha de canção Quero ver o céu Quero ver o azul do mar Quero ver o azul do mar Na imensa amplidão Quero passarinho Quero passarinho Livre de qualquer prisão Quero ver qual paraíso Este mundo de Adão Quero que o homem Viva em paz com seu irmão Quero ver o sol na ver Quero ver o sol brilhar Quero ver o sol brilhar Quero ver estrelas Do infinito a cintilar Quero ver o azul do céu Quero ver o azul do mar Quero que os homens Viva um Senhor dia Viva um Senhor dia Longe do Mestre Longe do Mestre Estava eu Abraçado ao pecado Sem viver Uma luz brilhou Em minha vida Um hino inspirado por Deus Me fez renascer Alegria imensa Eu sinto agora Jesus transformou Todo o meu ser Todo o meu ser Sinto paz em Cristo Ele é todo o meu viver Ele tem um prazer A Jesus vou louvar Ele tem um prazer A felicidade A felicidade Que almejava achei Aos pés de Jesus O amor encontrei Longe do Mestre Eu nunca estarei Em morada celeste Com Jesus Com Jesus vou morar A alegria imensa Eu sinto agora Jesus transformou Todo o meu ser Sinto paz em Cristo Sinto paz em Cristo Ele é todo o meu viver A Jesus vou louvar Ele tem um prazer Te faço um convite A Jesus conhecer A Ele aceitar Para que possas viver A alegria que eu sinto Você sentirá E o amor de Deus Ao céu nos levará A alegria imensa Eu sinto Eu sinto agora Eu sinto agora Jesus transformou Todo o meu ser Sinto paz em Cristo Ele é todo o meu viver A Jesus vou louvar Ele tem um prazer Ele tem um prazer Vamos Vamos Partir na viagem Levando a mensagem De amor Aos corações Vamos Vamos O mar é o mundo Não perca Não perca um segundo Parto Vai desatracar Navegar Navegar Por este Do amor 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 Da Vinture Ventos Ondas Tempestades Enfrenta Verdade Mas No fim O barco vai e vem Ao fim Das Lutas Apuros Um porto seguro está perto ao esperar Navegar por este longo mar Na rota salvação Pra muitos corações Ilhas, nações e cidades Recebem a verdade Pois chegou o barco do amor Do amor Em meio às nuvens Nas lutas da vida O homem às vezes Pode até se apostar Perde-se no vento Num grito ou lamento Distante de Cristo A saber Saiba que Jesus é vida Saiba que a vida é linda Saiba que você também É o mensageiro do amor Saiba que Jesus é vida Saiba que a vida é linda Saiba que você também É o mensageiro do amor O amor de Cristo É a grande mensagem Da vida e coragem É o mensageiro do amor É o mensageiro do amor Saiba que você também É o mensageiro do amor Saiba que Jesus é vida Saiba que a vida é linda Saiba que a vida é linda Saiba que você também É o mensageiro do amor Saiba que a vida é linda É o mensageiro do amor Tchau, tchau.